bom dia galera do youtube meu nome é carlos mais conhecido como canhota pescador aqui da colônia z1 rio vermelho fazendo esse vídeo rápido galera para agradecimento a vocês que está assistindo o vídeo está compartilhando com os amigos está deixando seu like seu comentário gente eu não tenho palavras para dizer eu só peço que Deus abençoe a vocês entendeu aí a colônia que eu pesco aqui ó o mar está um pouquinho brabo entendeu a previsão está para vir vento forte aí não vai ter pescaria esses dias só lá para quinta ou sexta-feira entendeu aí estou fazendo esse vídeo rápido para poder agradecer a vocês de coração eu podia falar o nome de alguns inscritos aqui mas é muita gente muita gente obrigado gente deus abençoe vocês a família de vocês fique com deus continue acompanhando o canal que muda nessa força ao pescador deus abençoe a todos e até o próximo vídeo com peixe na linha para vocês galera até a próxima